Música Olá cursista, tudo bem? Chegamos a nossa última semana de estudos. Na semana anterior, nós aprendemos como fazer consulta, exclusão e alteração no banco de dados MySQL. E para fechar o conteúdo da nossa disciplina, hoje vamos estudar e entender como autenticar usuários utilizando sessões em PHP e também uma visão geral do padrão de modelagem MVC. O uso de sessões permite que informações sejam trocadas entre páginas do web de uma mesma sessão. Com isso, é possível fazer uma autenticação do usuário em uma página, verificar em todas as outras se o usuário foi autenticado ou não. Sabe quando você acessa uma rede social, o seu e-mail, ou se acessa aqui no EAD para assistir às aulas e você utiliza um usuário e senha para isso? Pois é, você não consegue acessar nenhum desses recursos internos sem estar autenticado. E isso é graças às sessões. Vamos aprender como manipular sessões no PHP. Pessoal, vamos lá ver como é que funciona na prática a nossa programação com sessões em PHP. Vamos primeiro fazer aqui a demonstração. Para isso, nos nossos exemplos de cadastro de funcionário, o que eu fiz? Eu criei uma página de login que faz uma verificação da autenticação de usuário e senha, né? Que foi cadastrado no banco de dados. E se o usuário e senha for verdadeiro, existirem no banco de dados e estiverem corretamente, ele vai e direciona para a página index.php, que é onde está o nosso cadastro. Vamos lá ver, então. Mariane, que foi o usuário que eu criei. Minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu clico em login, ele vai direcionar, então, para o cadastro de funcionário. Aqui, eu posso ver os funcionários cadastrados, voltar e fazer um novo cadastro, ver funcionários, acessar a página de alteração de cadastro, fazer uma alteração de cadastro, ou fazer a exclusão de algum funcionário, de algum registro. Então, se eu quero fazer algum registro, tudo isso aqui eu consigo fazer porque eu estou logado. Então, fiz a exclusão. Ok. Depois que eu fiz tudo que eu precisava fazer, então, eu vou fazer o logout, que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Acessando aí nosso ambiente da AD, acessando nosso serviço de e-mail, acessando a rede social, a gente sempre faz o login e o logout. E todas as informações, elas são guardadas através das sessões. Então, agora, para encerrar, eu vou clicar aqui em logout, ele vai, então, encerrar a sessão. Beleza? Então, vamos fazer um teste. Será que eu consigo acessar aquela página ExibePHP sem fazer o login? Vamos testar, então. ExibePHP. Está vendo que eu estou digitando o endereço da página ExibePHP. Vou dar um Enter. Você vai ver, então, que ele não vai conseguir acessar. Ele me deu a mensagem de login válido. Ou seja, eu não fiz o login e eu não tenho o direito de acessar aquela página que está restrita para a área de usuários autenticados. Ok? Vou dar um ok. E beleza. Vamos entender, então, como esses arquivos se comunicam. Nas últimas aulas, nós trabalhamos com esses arquivos aqui. O índex, o insere, o altera, etc. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os arquivos formlogin.php, login.php, valida.php e logout.php. O formlogin é aquele lá que nós vimos que é onde ele coleta usuários sem. Ele vai coletar usuários sem através de um formulário e enviar esses dados para uma página PHP processá-los. Então, o formulário de login, opa, o formulário de login, basicamente, vai receber esses dados. E depois enviá-lo para a página login.php, que é a página que vai processar esses dados. Opa! A página que vai processar esses dados. Aqui ele envia, então, o usuário e a senha. E vai mandar para a página login.php. Se a página login.php fazer a consulta no banco de dados e verificar que esse usuário e senha são válidos, eles existem lá no banco de dados, então ele vai redirecionar para a página índex, que é a página principal, é aquela página de cadastro. Mas, pessoal, eu preciso, então, mostrar primeiro uma coisa. Para poder validar a login e o usuário, eles precisam estar no banco de dados, certo? Para isso, então, eu criei mais uma tabela aqui no nosso banco de dados, a tabela login, e inseri os campos login e senha. Login Mariane, a senha 123456, foi o que eu criei aqui. E aí, quando a gente for verificar os dados, ele vai procurar nessa tabela login, ok? Vai procurar os campos login e senha na tabela login, ok? Voltando aqui, então, aos arquivos. Depois que ele fez a verificação de login e senha, vai direcionar para a página índex.php. Na página índex.php, por sua vez, ela vai precisar toda vez verificar se a sessão foi iniciada, se o usuário foi autenticado, ou seja, se de verdade aquele login foi efetuado com sucesso. Para isso, a página índex.php e todas as outras vão sempre consultar a página valida.php. E nós vamos entender o que essa página faz daqui a pouco. Então, toda vez que eu acessar o exib.php, exclui.php, altera e qualquer outro, elas vão chamar essa página valida.php. Todas elas vão chamar essa página para verificar se realmente o login foi efetuado. Vamos ver como isso acontece já já. Depois que eles verificaram, então, ele vai permitir o acesso. E quando a gente quiser sair, quando a gente quiser, no caso, encerrar a sessão, nós vamos clicar num link lá de logout, que é aquele que a gente viu aqui no exemplo. A gente viu aqui, cadê? Aqui no exemplo, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos o link para a página logout.php. Observe lá no canto inferior esquerdo da tela. Logout.php, ela vai chamar a página logout e fechar a sessão, encerrar a sessão. Então, vamos voltar ao exemplo. Logout.php, então, vai encerrar a sessão quando nós chamarmos esses arquivos. Agora, vamos ver no código como que isso funciona, né? Começando, então, pelo nosso primeiro arquivo, que é o form.login.php. No form.login.php, basicamente, nós temos aquele formulário que vai receber os dados do login e senha e chamar, como action do formulário, a página login.php. Para isso, ela vai enviar via método post, ok? Aqui em cima, foi inserido um script PHP para fazer uma verificação de erro. Se ele fez a verificação corretamente, ele não vai ter nenhum erro. Se ele fez a verificação e o login foi inválido, foi incorreto, não conseguiu fazer a autenticação, ele vai receber uma mensagem de erro, que eu vou mostrar já já, e vai receber aquele erro na tela, que foi esse que eu mostrei aqui. Se eu fizer o login com o usuário errado, ele vai dar esse erro aqui de login válido. Olha só, tá lá. Então, é aqui que aparece esse erro. Então, quando nós inserimos o usuário e senha aqui na nossa página form.login, ele vai chamar o arquivo login.php. Vamos ver agora o que essa página de login PHP faz. Tradicionalmente, nós começamos com o passo 1, que é fazer a chamada do arquivo de conexão ao banco de dados. O passo 2 é receber os dados de login, que nós enviamos aqui via método post, certo? Enviamos via método post. Aqui, recebemos esses dados via método post também. O terceiro passo, então, é nós fazermos a consulta. Então, nós recebemos o usuário e senha, no caso da Mariane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos lá no banco de dados consultar. É aí que nós preparamos o comando SQL para a consulta dos dados. O comando, então, vai ser um select from, where login é igual a login e senha é igual a senha. Fazer aquela tradicional verificação no banco de dados. E também, se houver algum erro, ele vai nos reportar aqui via as nossas funções de mensagem de erro, que já explicamos nas últimas aulas. Depois disso, ele vai testar a conexão. Se o resultado da consulta SQL for positivo, ele vai nos trazer uma mensagem positiva. Aí, se for positivo, se o if for correto, se ele for verdadeiro, ele vai entrar e iniciar a função chamada session start. É aqui que, de verdade, nós iniciamos a nossa sessão. Com a função session start, ela vai armazenar os dados de login e senha na variável global session, que é onde, toda vez que nós precisarmos testar se o usuário está autenticado, nós vamos acessar essa variável global, que é uma variável que pode ser acessada por qualquer arquivo, vai verificar se os usuários sem estão lá, se eles foram autenticados, se a sessão foi iniciada. Se a sessão, então, foi iniciada, nós vamos armazenar os dados de login e senha na variável sessão. E aqui, com a função header, que é uma função que pode ser usada, por exemplo, para redirecionamento, a gente pode colocar o redirecionamento location e mandar para qual página que nós queremos chamar, que, no caso, aqui é a página principal, a página index.php. Então, se o nosso if for positivo, fazendo a revisão, ele vai iniciar a sessão com a função session start, armazenar o login e senha na variável session, que é a variável global e pode ser acessada por qualquer arquivo, desculpa, e depois vai chamar a função header e vai redirecionar para a página de login. Se não, ou seja, se nosso login for inválido, se o nosso usuário estiver incorreto, se ele não tiver conseguido validar o usuário, ele vai fazer também um redirecionamento, só que agora a página de login forma o login. Ele vai forçar que o usuário volte para a página de login e faça realmente o login correto. E para isso, nós estamos enviando aqui via método get, se lembrem da última aula, que nós aprendemos como enviar dados via método get, via URL, colocamos a interrogação e colocamos aqui o dado que queremos enviar. Nós vamos enviar a mensagem login inválida, ou seja, se ele não conseguir validar o usuário, ele vai mandar, vai voltar para a página de login, formulo login.php, e mandando a mensagem de erro, que é o login inválido. Aí a gente volta lá para a página formulo login e vemos aqui que nosso script vai ler aquela mensagem de erro. Nós fazemos um if, ou seja, uma verificação também, e a função iset é uma função que retorna verdadeiro se uma variável já foi declarada e falso se essa variável não foi declarada. E aí a gente recebe essa variável aqui via método get, ou seja, se a variável vier declarada, se ela vier enviada via método get, nós vamos, esse if vai ser verdadeiro. Se não tiver sido enviada nenhuma variável via método get na URL, esse if vai dar falso, ou seja, ele não vai mostrar nenhuma mensagem de erro. Mas se for verdadeiro, ele vai entrar no nosso if, vai então receber, nós pegamos então essa variável e recebemos a mensagem de erro via método get e mandamos um script de alerta, que é um, que nós podemos utilizar um script JavaScript aqui, que é um echo script, echo alert, echo script novamente, e aqui ele vai imprimir a mensagem de erro, ok? Aí essa mensagem de erro é essa que aparece aqui no nosso, opa, aqui no nosso login. Vamos lá novamente. colocar uma senha incorreta e ok, ele vai dar o login válido, beleza? Então, depois que nós fizemos a verificação aqui na página login.php, nós vamos agora ver como é que cada página faz essa verificação se o usuário e senha está válido ou não. Vamos então voltar naquelas páginas exibe.php, conecta.php, exclui ou processa alteração. Vamos ver que elas vão chamar o arquivo válido.php, como foi falado aqui inicialmente na nossa explicação inicial, ok? Então, vamos lá no arquivo index.php. Aí aqui, pessoal, eu inseri o script include11, que é aquele mesmo que a gente chama a variar o arquivo conecta.php, e aqui o arquivo index vai chamar o arquivo válido.php para fazer a verificação da seção. A mesma coisa eu fiz aqui no insere.php, olha só. Do mesmo jeito que eu chamei o arquivo conecta.php, aqui eu estou chamando o arquivo válido.php. Aqui também no exibe fizemos a mesma coisa, chamando aqui o conecta, chamamos também o válido. Processo alteração, opa, exclui, também tem aqui, chamando válido.php. Processo alteração também chama a verificação da seção, e no altera também. Bem, essa verificação, desculpa, essa chamada do arquivo, ela vai chamar o arquivo válido.php, e aqui ele vai fazer a verificação da seção. Olha só. No arquivo válido.php, então, ele faz a chamada da seção, iniciando a seção, e faz a verificação com a nossa variável i7. Lembra que acabamos de explicar ela? A variável i7, ela vai retornar a verdadeiro, se a variável já tiver sido declarada, e falso se a variável não estiver sido declarada. Então, aqui, ele faz a verificação se a variável login foi declarada ou não. E faz a verificação de forma negada, ou seja, se for verdadeiro, se essa variável tiver sido declarada, ele vai retornar verdadeiro, e aqui ele faz a negação, ou seja, ele vai verificar que o login não foi autenticado. E aí, ele faz o redirecionamento para a página de login, ok? Faz aquele redirecionamento com o header, que nós já explicamos anteriormente, e vai mandar a mensagem de erro, usuário não autenticado. Ou seja, verifica se a variável login existe na seção, se ela não existir, o usuário não foi autenticado, e aí a gente precisa retornar ele para a página de login, para assim ele, então, efetuar corretamente o login, ok? A página logout php é aquela que vai, então, encerrar a seção. A função session start, então, ela inicia a seção, ela nos permite acessar a variável. A função session unset, que ela libera todas as variáveis de seção, ou seja, aquela variável session, que possui lá o dado de login, ela vai ser possível de ser acessada através do session unset. E aí, depois, a gente vai fazer a destruição da seção, com a função session destroy. Aí, é a hora que todas aquelas variáveis serão como se fossem esvaziadas, então, elas não terão mais a informação de login e senha, e a nossa seção foi, então, finalizada, foi destruída. Depois que nós destruímos a seção, nós vamos, então, fazer o redirecionamento novamente para a página de login, chamando o arquivo formlogin.php. Aí, então, é isso que acontece. Vamos fazer novamente a demonstração? Então, aqui, quando eu coloco o meu usuário e senha, ele chama o arquivo login.php, faz a verificação no banco de dados, verifica se o usuário e senha estão válidos, e inicia a seção armazenando as informações de login e senha na variável session, na variável global session. Quando nós abrimos o arquivo index.php e todos esses outros arquivos internos, ele faz a inclusão do arquivo valida.php, que é aquele arquivo que faz a verificação se existe informação de login ou senha dentro da variável session. Se existir, então, ele vai validar a seção e dizer que a seção está válida, que o usuário está autenticado. Se não, ele vai nos forçar o redirecionamento para a página de login. A página logout, por sua vez, ela vai abrir a seção, acessar todas as variáveis que estão armazenadas dentro da seção e fazer como se fosse o esvaziamento das variáveis de seção. Então, não vai haver mais informação de usuário, nós estamos encerrando a seção, nós estamos destruindo a seção. É isso que o arquivo logout.php faz. Aí nós finalizamos a seção e voltamos para cá. Ok, pessoal? Então, basicamente, isso é o que nós trabalhamos com seção. Eu queria dizer que todos os arquivos que nós trabalhamos durante as aulas estão disponíveis na nossa sala virtual, lá na parte de materiais, e vocês podem acessá-los e fazer testes em sua casa, fazer alteração, o que for. E aí também os arquivos do banco de dados estão lá também na sala virtual. É só você fazer a importação dos dados no seu PHP My Admin que você instalou. ou seja, o arquivo que tiver lá, o arquivo .sql, você vem aqui em importar e faz a importação, sobe esses dados para o banco de dados e faz todos os testes que foram necessários na sua casa. Testem a parte do acesso, a inclusão, a inserção do banco de dados. Testem também a parte de sessões. Testem a alteração, a exclusão. Então, façam todos esses testes em casa, utilizem os arquivos que foram disponibilizados e aproveitem para aprender cada vez mais. Então, ficamos por aqui no nosso exemplo de hoje e continuamos aprendendo agora sobre o modelo MVC. Um abraço. Agora que aprendemos como manipular sessões em PHP, vamos então ter uma visão geral do modelo MVC. O que é o padrão MVC? Ele vem do inglês Model, View e Controller, que significa modelos, visões e controladores. controladores. Basicamente, a ideia do modelo é separar tudo o que é apenas interface, que é o design de estilo, as cores, a organização de conteúdos, do que é modelagem de dados, que é o acesso ao banco de dados, seja a parte de inclusão, de exclusão, visualização, etc. E também do processo, que é o tratamento de informações, como a verificação de dados, por exemplo. Para ficar mais simples, entenda da seguinte maneira. No modelo MVC, a gente não ia programar da mesma maneira que a gente fez nos nossos exemplos na sala de aula. Nós teríamos arquivos somente para mostrar dados, como os formulários de cadastro e os de visualização, que a gente fez nos nossos exemplos. Essas seriam as visões. Nós teríamos, então, outros arquivos que seriam utilizados apenas para manipular o envio e o resgate de dados num banco de dados. Esses seriam os chamados modelos. E, por fim, nós teríamos outros arquivos usados para intermediar os modelos e as visões. A parte visual e a parte que conversa com o banco de dados. E, entre eles, estaria ali o controller, o controlador. Por exemplo, para pegar dados de um modelo que é guardado em banco de dados e exibir uma visão, que é, por exemplo, uma página HTML, ou pegar dados de um formulário, que é uma visão, e enviar para alguém um modelo, que é o que faz o contato com o banco de dados, nós faríamos da seguinte maneira. Vamos ver no exemplo, na imagem. Então, temos aí. Na visão, nós temos lá o que aparece no navegador, é a nossa interface web. Ela não se preocupa com a informação que foi obtida ou onde ela foi procurada. Ela apenas exibe a informação. O que que inclui na visão? Inclui elementos para exibir a informação para um cliente, que é a parte do HTML, XML, ASP, Applets, e a parte do CSS também, que é a parte de estilização da interface. É a camada de interface com o usuário. E ela é usada apenas para receber a entrada de dados, como, por exemplo, em alguns formulários, né? Ou para exibir dados, como as tabelas lá que a gente exibe. Então, essa é a visão. No modelo, ele é o coração da aplicação, porque é ele quem conversa com o banco de dados. Ele é responsável por tudo que a aplicação vai fazer. Ele modela os dados e o comportamento atrás do processo de negócio e se preocupa apenas com o armazenamento, a manipulação e a geração dos dados. Ele é como se fosse um encapsulamento de dados e de comportamento independente da apresentação. Ou seja, aqui você recebe os dados e aqui você os leva para serem armazenados no banco de dados, sem se preocupar como esses dados foram recebidos ou como esses dados serão exibidos. No controlador, ele determina o fluxo da apresentação, servindo como uma camada intermediária entre a camada de apresentação, que é a visão, e a camada lógica, que é o modelo. Então, é o controlador quem busca os dados na interface e leva para o modelo. E o modelo é quem faz a preparação dos dados para serem inseridos em um banco de dados. Pessoal, o modelo MVC tem muito mais detalhes que são estudados ao longo de um curso especificamente para o modelo. Aqui nós tivemos uma visão geral e não vamos mais entrar em detalhes sobre ele. Mas o assunto não se encerra e tem muita informação disponível sobre esse modelo e traz vantagens muito significativas na hora de programar. E também promove a reutilização de código, onde você pode usar o mesmo modelo para várias aplicações e a mesma visão para várias aplicações. Então, ele traz muitas vantagens na hora de fazer a programação dos nossos sistemas para a web. E assim, cursista, nós chegamos ao final de mais um ciclo. Eu espero que você tenha aproveitado bem todo o nosso tempo juntos para aprender. Mais uma vez, foi um grande prazer poder compartilhar conhecimento com vocês nesse curso. Desejo muito sucesso e felicidade para vocês na vida profissional. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma